A MTU divulgou nesta semana um vídeo institucional sobre as obras do VLT, o Veículo Leve Sob Trilhos. Ao todo, serão 12 estações, sendo 7 em São Vicente e 5 em Santos, que estão sendo construídas. O primeiro trecho tem previsão para início de operação em março do próximo ano, ligando o Terminal dos Barreiros, lá em São Vicente, até a Avenida Conselho Nebias em Santos, seguindo até o Caio Santista, onde os veículos ficarão estacionados. Serão ao todo 11 quilômetros de extensão nesse primeiro trecho. A previsão inicial é que sejam atendidos 70 mil usuários por dia, com intervalo médio entre 3 a 4 minutos entre os veículos. Serão 22 veículos no total. Até o final do ano, deverá ser realizada a pré-qualificação das empresas para a concorrência pública da segunda fase do VLT, que interligará o futuro Terminal Conselho Nebias até a região central de Santos, lá no Valongo. Então, até a próxima semana, as obras avançarão no trecho entre o Canal 2 e a Avenida Anacosta, especialmente em frente ao Mendes Convention. Confira a reportagem que mostra o andamento das obras especialmente nesse trecho e, principalmente, como será a nova Francisco Glicério nesse trecho, que haverá mudanças significativas. As obras do VLT, o veículo leve sobre trilhos, andam em ritmo bem acelerado, principalmente no trecho aqui do Canal 2. A recuperação, especialmente, desse trecho, que vocês podem analisar, está sendo feito totalmente um processo, um amplo processo de engenharia, que mostra justamente onde vai ser a continuação da Avenida Francisco Glicério. É um projeto muito extenso, vários profissionais estão trabalhando aqui e justamente para tapar essa região, que vai ser a continuação da Avenida. Até porque, tem um detalhe, o VLT, as duas pistas do VLT, elas virão do trecho do Canal 1, virão e, justamente, nesse trecho do Canal 2, ainda vão ser construídas as estações, já existem as ferragens e equipamentos que vão ser colocados ali naquela região, ali, do outro lado do Canal 2. Ela, justamente, nesse trecho, ele vai atravessar esse trecho do Canal 2 e, ali, onde vocês estão vendo os carros e os caminhões, é por ali que serão construídas as duas pistas do veículo leve de sob trilhos. As pistas que vêm de São Vicente para Santos e de Santos para São Vicente. Justamente naquele setor que os trens, efetivamente, irão passar. Porque também é um questionamento por parte do Ministério Público, alega que houve uma mudança no traçado, o que a MTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, nega. Na realidade, ao que alguns imaginavam que a antiga linha ferra serem usadas, na prática, isso não vai acontecer. E fica muito claro, porque o VLT vai passar exatamente neste trecho central. O asfalto que vocês estão vendo aqui ainda não está finalizado, mas essa aqui vai ser a nova Avenida Francisco Lissério, principalmente o trecho Ponta da Praia até São Vicente. Então, os carros que estão ali daquele lado vão passar depois para esse lado e ali vão passar exatamente os trilhos do VLT, tanto da pista São Vicente-Santos como vice-versa. Além da ciclovia, que também vai ficar localizada naquele trecho. Ou seja, isso deve acontecer o mais rápido possível. A previsão é que a obra total esteja entregue até o primeiro semestre do próximo ano. Já está um pouco atrasada, porque a previsão era para entregar agora, no meio deste ano. Mas isso não vai acontecer. Vocês podem ver. E um dos trechos mais complicados está sendo efetivamente finalizado, que é justamente em frente ao Mendes Convention Center, que a rua efetivamente vai passar para cá. E pelas obras que estão sendo realizadas, já dá para perceber que na próxima semana, esse trecho passará a ser também asfaltado. E aí vai ficar mais claro para a população saber como será a nova Avenida Francisco Lissério. Não se sabe onde as palmeiras que estão localizadas nesse trecho serão realocadas. O que se sabe, porém, é que o coco foi muito bem utilizado pelos trabalhadores que estão executando a obra. Afinal, quem não gosta de uma água de coco, especialmente nesse calor de primavera? O que se sabe, porém, é que a gente não gosta de uma água de coco, com a água de coco... Obrigado.